Música Outra proposta aprovada e que segue para a sanção do prefeito é a que altera tanto uma lei complementar de 2009 quanto o plano diretor sobre o certificado de potencial construtivo para imóveis tombados. O projeto de lei amplia o número de áreas destinadas para investimento. A mudança aprovada pelo plenário altera o plano diretor e uma lei de 2009 que trata do potencial construtivo de imóveis tombados na cidade. O termo relacionado à conservação desses imóveis foi explicado pelo vereador Zé Carlos, que preside a Comissão de Política Urbana da Câmara. Na realidade o potencial construtivo ele pega todos esses imóveis tombados pelo patrimônio histórico aqui no Condepacto da cidade de Campinas. A pessoa não pode mexer quando esse patrimônio é tombado. E aí o que ele faz? Para ele recuperar, para deixar esse patrimônio sempre na originalidade dele, a prefeitura dá como incentivo um potencial construtivo. O que é? Naquele local, se ele poderia construir, fazer uma construção de melhorias ou até verticalmente, de uma quantidade de metragem. Então ele pode vender isso para que ele possa manter esse imóvel de acordo com aquilo que foi tombado, entendeu? Então, veja bem, ele pode negociar isso com empresas, com construtoras, para que ele não fique no prejuízo. Porque imagina você ter um imóvel tombado onde você não possa estar fazendo nenhum tipo de melhorias. O vereador explica as adequações da lei que vão permitir melhor aproveitamento e manutenção desses prédios. O que o prefeito está fazendo com esse projeto é dar mais um incentivo para que esses imóveis que venham no futuro a ser tombado, ele se dilua para a cidade inteira. Por exemplo, se eu tenho um potencial construtivo de 5 mil metros quadrados pelo imóvel que foi tombado, ele possa vender para diversos locais de Campinas, não só no local, entendeu? Ele pode fazer isso de acordo com o tipo de zoneamento que existe nesse local, entendeu? Que tipo de comércio vai ser feito, o que vai ser construído. Então, quer dizer, ele pode diluir isso na cidade de acordo com as necessidades daquele pessoal que ele está vendendo. Com a mudança, a lei que já atinge 20 bairros e dois distritos da cidade vai beneficiar novas regiões, entre elas a da Avenida Norte Sul. Exatamente. Ele dilui para a cidade, para outros bairros que tenham condições de utilizar esse potencial na construção em melhorias ou até fazer algumas torres ou áreas comerciais, entendeu? Então, isso vem facilitar e muito a vida desses proprietários que têm os imóveis tombados na cidade de Campinas.